Ok, sim, vou usar um pouco de áudio. Segundo um, ok, primeiro um, e vamos, vamos deixando o pessoal ir entrando. Oi, Regis, boa noite, boa noite, sensei, e deixa eu ver, ok, bem, tem mais já entrando também, opa, Ingrid, hum, alguém raspou barba, é bom ver o rosto, eu fiz 30, daí eu resolvi raspar barba para ficar mais jovem. Isso, e fica, e fica. Mas a Bibiana me disse que eu parecia mais jovem barbuda, ela falou que eu pareço mais adulto agora. Isso, não, você, não, ficou muito bom sem a barba. Muito bem, parabéns. Oh, tá bonito o grupo. Boa noite, sensei. Boa noite, boa noite. Ah, que bom, que bom ver a sala tá entrando bem cheinho. Ok, bom, vou continuar de olho para as pessoas ainda chegando, tá? Então, lembre-se, eu sempre peço que já antes das oito, já vão entrando, tá? E simplesmente aguardando, que aí fica mais fácil já entrar na aula, tá? Então, sem, 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 não ver. Já corozando, talvez está com, vai de via internet. Às vezes acontece para ela, tá? Muito bem, muito bem, tá? Bom, então, vamos continuando com as nossas histórias, hein? E, então, hoje nós vamos no História 26. O título é Trocando Diálogo por Acomodação. Ok. Desde que criei e vença uma discussão sobre budismo com aqueles que vivem num templo zen, qualquer, não, desculpe, vou começar de novo, porque eu li errado, tá? Ok. Então, 26. Trocando diálogo por acomodação. Desde que criei e vença uma discussão sobre budismo com aqueles que vivem num templo zen, qualquer monge andarilho pode permanecer lá. Se for derrotado, tem que partir. Num templo ao norte do Japão, dois irmãos monges moravam juntos. O mais velho era erudito, mas o mais jovem era inculto e tinha apenas um olho. O monge andarilho chegou e pediu acomodação, desafiando-os adequadamente para um debate sobre o ensinamento sublime. O irmão mais velho, cansado depois de muito estudo naquele dia, disse ao irmão mais jovem que tomasse o seu lugar. Vá e solicita o diálogo em silêncio, ele alertou. Assim, o jovem monge e o estranho foram ao santuário e sentaram-se. Logo depois, o viajante levantou-se e foi ao irmão mais velho e disse, seu irmão mais jovem é uma pessoa maravilhosa. Ele me derrotou. Relate-me o diálogo, disse o mais velho. Bem, explicou o viajante. Primeiro, eu levantei um dedo, representando o Buda, o iluminado. Ele, então, levantou dois dedos, significando o Buda e seu ensinamento. Eu levantei três dedos, representando o Buda, seu ensinamento e seus seguidores. Vivendo a vida harmonioso. Ele, então, sacudeu seu punho fechado na frente do meu rosto, indicando que todos os três vêm de uma única realização. Ele, portanto, venceu. E assim, eu não tenho o direito de ficar aqui. Com isso, o viajante partiu. Onde está aquele homem? Perguntou o mais jovem, correndo em direção a seu irmão mais velho. Sobe que você venceu o debate. Não venci nada. Eu vou dar uma surra nele. Continuou o assunto do debate, pediu o mais velho. Ora, no momento em que me viu, ele levantou um dedo, insultando-me ao insinuar que eu tenho apenas um olho. Já que ele era um estranho, eu pensei em ser educado com ele. Então, levantei dois dedos, parabenizando ou por ter dois olhos. Então, o infeliz, mal educado, levantando três dedos, sugerindo que entre nós somente havia três olhos. Eu, então, fiquei louco e comecei a dar socos nele. Mas ele foi embora, correndo. E aquilo terminou o debate. O que é que essa história desperta em vocês? Quem se manifesta primeiro? Quem? Sim, sim, Jim Kessan. Boa noite, Roxo. Boa noite a todos. Desculpa o meu atraso. Acontece. Bom, acho que várias coisas, como sempre, podem ser tiradas dessas histórias, né? Mas uma coisa que eu acho muito interessante é a mente de duas pessoas que estavam fazendo a mesma coisa, né? E um completamente dentro daquele momento, né? Sua atenção estava totalmente voltada para aquilo que estavam fazendo. E o outro estava voltado simplesmente para ele, né? Não conseguiu perceber o que aconteceu. Sim, 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 muito bem notado. O que mais? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu escutei um pouco o início da história, porque minha internet aqui também está meio esquisita, mas depois eu consegui recuperar. Parece um problema de comunicação, né? Que um fica tentando dizer uma coisa e o outro fica tentando interpretar o que ele acha e, no fim, dois extremos, né? Achando que o irmão, o irmão mais novo, era super inteligente, super dotado, né? E o outro, o irmão querendo matar o que ele atuou com ele, né? Essa é uma história que a gente vê todo dia na nossa vida prática, né? Sim, aí que está a coisa, sim, sim, tá? Tá, o que mais? Com licença. Sim, sim. Eu acho que a gente interpreta muito as coisas pelo que a gente tem dentro da nossa mente. O que a gente tem dentro da gente, a gente projeta isso. Quando está se relacionando e vai ver aquilo com a nossa verdade, com a nossa mente, com a nossa interpretação de mundo, digamos assim, né? Exatamente, exatamente. Porque aí, justamente, se vê aqui aquele que tem a visão monástica de pensamento de monte, de dharma, interpretou tudo como um mundo, um diálogo entre montes, tá? Enquanto que o outro está interpretando na base da mente comum mesmo, né? A mente comum do ego, do ego que se ofende, que fica com raiva, né? Então, ficou um contraste excelente, tá? Tá cansado? Fica mais perto do microfone, fica mais perto, tá fraco o som. Me chamou a atenção que o irmão mais velho pediu que ele solicitasse o diálogo em silêncio. Porque ele sabia que o irmão mais jovem não era um erudito. Que se ele abrisse a boca pra falar, ele já estava perdido. Então, ele pediu em silêncio, não é? Aí ficou na base dos gestos, dos mudras. E aí, cada um dava a sua interpretação. Isso, né? E o visitante, então, interpretou, não é? Que, de uma forma, os outros praticantes já colocaram, da sua maneira, né? Exatamente. Interpretou a sua maneira, mas ele solicitou o diálogo em silêncio. Isso. O irmão mais jovem, ele disse, mas não ganhei o combate, mas como? Quando eu ia surrar o visitante, ele já foi embora. Então, a situação toda girou em torno disso aí. Isso aí, pra mim, é o cerne da questão. Exato. O diálogo em silêncio. A gente tem que observar muito a questão dos gestos, do olhar, de tudo. Nem a atenção plena. Exatamente. A atenção plena, né? Exatamente. Então, pra mim, é isso aí. Obrigada. Isso, porque apesar de não ter sido dito palavras, houve comunicação. Então, no fundo, no fundo, 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 temos que dizer que esse irmão, na realidade, não cumpriu o pedido do irmão mais velho. Tá? O mais adequado, realmente, teria sido fazer um gesto, aguarde, fazer uma reverência, reconhecendo que um monge, e de sinalizar, aguarde, levar um copo de água, ou um xícara de chá, entendeu? De fazer ações mais de boas-vindas, em lugar de ficar comunicando mesmo com gestos. Porque o irmão mais velho sabia que qualquer comunicação, ele iria se bagunçar. Não? Não? Que foi o que foi. E observe que esse, ele falou justamente do monge que havia terminado etapas do seu treinamento. Então, desde que cria e vença uma discussão sobre o budismo com aqueles que vivem num templo, é isso que quer dizer... Bom, aí nós temos... É que, realmente, naquela época, um monge, Andarilho, podia visitar qualquer templo e, geralmente, iria ser questionado. Mesmo hoje em dia, se mantém essa formalidade, por exemplo, no E-Re-G, no So-Gi-G, tem o dia certo, sim, para os novos monges, novos ingressos, né? Eles podem já ser monges, já com a ordinação faz tempo, mas, né? Eles vão ser, por isso que eu vou dizer, novos ingressos, né? Que estão para entrar. E pode ser que eles vão passar por um questionamento, né? Um dos vídeos... Estou tentando lembrar o nome, nesse momento. Mostra isso muito, muito, muito bem. Ah, sim, 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 eu sei qual filme que é. É um filme que eu não posso postar no YouTube, tá? Porque determinadas cenas evangélicos iriam usar para fazer um circo contra a gente, tá? Mas a gente pode até pegar um dia e fazer um show nosso, né? Porque é um filme que mostra de uma forma bem simpática, em forma de comédia, um filho de um monte de templo, então, nós chamávamos de filho de templo, indo para o mosteiro fazer o treinamento oficial. Porque, algum dia, ele vai herdar o templo do pai, tá? E eles mostram esse questionamento, né? Que, geralmente, é feito em tom meio grosseiro, agressivo, né? O que você está fazendo aqui? O que você quer aqui? O que? Um idiota como você? Eu já estou vendo isso pela sua cara, você não tem jeito, vai embora, vai embora, né? Então, hoje em dia, já foi tratado formalmente, já está aceito que vai entrar no mosteiro. Então, hoje em dia, é feito como uma formalidade. Mas, mesmo assim, é uma formalidade que tem seu valor, tá? Então, quer dizer, esse monte não vai ser mandado embora se ele não fazer um... Se ele não se mostrar maravilhoso com respostas fantásticas, né? Não é essa a finalidade, né? Mas, antigamente, especialmente, quando não estava se falando em indo para fazer treinamento dentro do mosteiro, mas, simplesmente, para um monge andarilho poder pernoitar num templo, me parece que é praxe dar três dias de pernoite de hospedagem, porque você vai dar alimentação, você vai dar todos os cuidados durante aqueles três dias, né? Mas, para ser aceito, sim, né? Você tem, você pode ter esse questionamento, essa investigação da compreensão do Dharma. Porque, também, não somos obrigados a aceitar tudo, qualquer um, tá? Mas, hoje em dia, é quase impossível um templo ou um mosteiro cobrar do monte ordenado, que esteja visitando, que esteja pernoitando, tá? O templo pode aceitar, sim, doação, boa educação, serido, um monte, oferecer uma doação, né? Por ter recebido essa hospitalidade. Mas, às vezes, o monte não tem, né? Por exemplo, quando eu fui ficar no Zen Mountain Monastery, lá em Mount Tramper, Nova York, que é onde eu pretendo mandar alunos meus, né? Para fazer parte da fase que é chamada peregrinação, né? Então, eu não tinha dinheiro e, realmente, eu não paguei, não paguei nada. Inclusive, tem lugares onde eu recebi até uma pequena bolsa, né? Para ter um trocadinho para as minhas despesas, né? Mas, então, nós temos essa tradição, tá? Então, a gente procura manter essas tradições, porque elas têm razão de existir, tá? Uma outra tradição seria, justamente, em algum momento do seu treinamento, ou mesmo depois de receber a transmissão do Dharma, o professor manda o aluno numa espécie de peregrinação, vamos dizer, visitando diferentes lugares, tá? E, por exemplo, no caso do Dai Rossana, a gente já tem conversado, que ele vai para aqui, ele vai ali, ele vai para outro, né? A gente já vem fazendo a lista dos lugares que vai ser para ele visitar, tá? Porque, mesmo que eu seja a professora, a raiz dele, né? A professora principal dele, ele também tem o Tahara Sensei como professor oficial dele, por causa do combate de Dharma, e mesmo que não vão contar como professores oficiais, ele vai ter esses outros contatos de outros mestres e professores para expandir mais um tanto a visão dele, como também criar uma rede, tá? Uma rede de outros monges experientes, né? Mestres, com quem ele pode também aprender, né? Então, isso é muito importante, tá? Eu acho, quanto maior o conhecimento do monges estiver, melhor. É importante que o monges fazendo, tendo contato com outros professores, tome cuidado para só fazer isso, só a boa orientação do próprio professor, para não começar a confundir as coisas, tá? Porque é um pouco nem como arte marcial, né? Você começa num determinado sistema, com determinado professor, com determinado mestre daquela arte marcial, se você vai visitando um monte de outros mestres, sem ter alcançado determinado grau, no seu próprio treinamento, você vai ficar confuso, tá? E isso tende a só criar problemas, tá? Então, tem uns momentos apropriados para estar conhecendo outros professores, e tem a maneira apropriada para isso estar sendo realizado, tá? Então, é por isso que a gente a gente desincentiva que o aluno vai pegando e lendo livros à vontade, ouvindo podcasts, assistindo vídeos, visitando grupos de prática, sem estar consultando o professor principal, né? Não é de possessividade. Não é porque eu estou com a atitude de não, esse é aluno meu! É meu! É só meu! É só meu! 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 Não é nada disso. Mas é para evitar bagunçar, evitar criar confusão. porque nós temos toda essa parte perceptível, né? As falas, os textos, né? Mas também tem coisas sutis, não verbais, envolvidos. Então, queremos que o aluno tenha uma base firme, que ele já tenha entendido várias coisas dessas coisas não verbais, dessas coisas sutis. porque aí, né? Então, é por isso que geralmente é só quando está perto do final do treinamento ou já terminou o treinamento oficial comigo, por exemplo, tá? Então, transmissão do Dharma. Para que, né? Aquele base já está estável. E aí, acrescenta, amplia essa base, mas sem entrar em choque. Mas essas histórias, desses debates, é super lindo, né? E realmente, cada um enxerga de acordo com o seu próprio pensamento. Então, o monge está interpretando um debate do Dharma maravilhoso. Enquanto que o outro está interpretando uma série de ofensas e mal se contendo para não acertar as contas. Outros comentários? Reflexões? Partilhas? Silêncio? Sim, sim. Sim, Regis. A senhora deu um ensinamento uma vez que era bastante... Me lembrou bastante esse cor. Que é quando as pessoas elas têm memórias e elas... Eu tenho memórias que as memórias estão relacionadas aos sentimentos delas, né? Então, quando uma pessoa já fala alguma coisa, você acaba também criando uma memória com o sentimento. Isso me lembrou bastante, sim. Quando uma pessoa quer falar alguma coisa, acontece alguma coisa, eu vou interpretar de uma forma, a outra pessoa vai interpretar de outra forma e que a gente cria aquela lembrança, aquela lembrança entrelaçada no sentimento e tudo mais. Isso, muito bem observado também. Muito bem observado. Isso que é importante da gente estar aprendendo a cultivar essa mente de não sei, de não julgamento. Tá? E de estar ouvindo, procurando entender a posição do outro, a situação do outro. Tá? E considerando além da minha interpretação, vamos dizer, quase que instintivo por causa da minha formação, eu também já estar pensando, mas que outras interpretações seriam possíveis? Tá? Então, quando chega o paciente na psicanálise e está relatando o problema e não sabe como responder, né? então houve uma briga, houve uma discussão e fica, pode, né? Então, a gente olha, né? O que que um falou e o que que ela respondeu, né? E aí, eu sempre peço, então, agora, aí, quando chega, qual que foi, vamos dizer, a fala-chave que fez todo desandar de vez? tá? Aí, eu falo, então, ok, sem culpas, sem culpas, porque na hora você fez o melhor que pude, mas, nós vamos treinar o teu inconsciente para ter mais opções. então, agora, me cria três respostas que você pode dar numa situação semelhante no futuro e procura chegar em três possíveis respostas construtivos, né? que teriam ajudado solucionar aquele problema, tá? Sim, vamos nos perdoar que não pisei na bola, né? Não dei uma resposta boa, mas eu fiz o melhor que eu pude, mas, vamos ensinar para o inconsciente, desenvolver a criatividade para ter mais flexibilidade, tá? Então, toda vez que dá um desencontro, você pode fazer esse exercício de sentar e, ok, a pessoa falou isso, eu respondi aquilo e não deu o resultado que eu gostaria de ter conseguido. Então, três respostas alternativas, quer dizer, vai criando respostas alternativas até chegar em três respostas que você considera apropriados e construtivos, tá? Então, se dá o direito, inclusive, de botar aquela que é só, que só aqueles, todos aqueles sinais de xingamento, né? Uma resposta que, deixa eu ver, sinal de xadrez, sinal de porcentual, sinal de dinheiro, sinal de etc, sinal de parênteses, sabe? Aquela vem, né? Ou aquelas emoticons, né? Então, se dá o direito de sentir essas coisas, não precisa negar. não precisa chegar no positivo e construtivo logo de cara, né? Mas, fica esse convite de estar desenvolvendo a flexibilidade, a criatividade nas suas respostas nas situações de vida, tá? Mais algum comentário, partilha, reflexão? sim, sim, Márcia. Dá pra a gente ver isso bem hoje nessa questão da pandemia, onde as famílias estão todas juntas, né? A maior parte do tempo em casa, maridos e esposas trabalhando home office, as crianças ali perturbando, enfim, né? Às vezes as pessoas tiveram talvez que ficarem junto com os avós, né? Como houve nesse momento uma desarmonia maior, notável, em que as pessoas realmente ou elas não se conhecem realmente, ou elas não são realmente verdadeiras, né? Ou elas não sabem o que fazer quando elas olham pro outro, né? A partir da sua visão, né? Então, durante o relato da senhora, me veio logo à mente, assim, como se fosse uma família com quatro, cinco pessoas dentro de casa, em plena pandemia, em pânico, praticamente, sem saber refletir sobre isso, sem ficar em silêncio também, né? Sim, 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 não, e realmente tá sendo dramático, né? E tem algumas pessoas, sim, estão procurando os terapeutas online, justamente por causa disso, né? Eu não tenho feito divulgação, então, não tenho feito, não tenho pego pacientes novos por causa da pandemia, mas, pá, né? A coisa é complicada, a coisa é complicada, né? E, realmente, nessas horas, é importante, se tá dando os mal entendidos, se tá dando esses estresses, esses conflitos, é sim, né? Procurar um terapeuta com quem se tem harmonia, se sinta identificação, afinidade, e, realmente, exercitar, né? como que eu posso melhor lidar com essa situação, tá? Ok, eu vou aproveitar uns minutinhos esses que estão sobrando, pra avisar que já houve pessoa me procurando, interessada em fazer o curso, o nosso curso de preceitos, tá? Então, pra poder, no momento apropriado, né? Fazer os votos do Bodhisattva, que signifiquem o voto de orientar sua vida de acordo com os preceitos budistas, né? E costurar o seu Rakusu, que é um mini manto de Buda. Então, quem estiver interessado, entre em contato comigo, e vamos conversando, eu tenho basicamente todo o material necessário, eu já tenho na internet, sim, eu convido a contribuição, a doação da Ana, mas não é por questão de dinheiro que alguém não vai fazer se está assim desejando, tá? Então, desejando fazer, entre em contato, aí eu faço mais um grupo de WhatsApp, né? Para estar acompanhando vocês, tá? Porque eu já recebi tarefa de uma ou duas pessoas, mas eu acho, eu estou sentindo necessidade de unificar um pouco mais, para eu também não me bagunçar, tá? não me perder em mensagens e e-mails e coisas assim, ok? Tá? Ok, então é basicamente isto, temos mais cinco minutinhos, alguém quer comentar alguma coisa? Aline, Yako-san, posso ver teus rostos lindinhos? Vamos ver, vamos ver. eu não consigo falar. Oi, sensei, eu não sei se está conseguindo me ouvir, eu sou nova no grupo, ainda não conheço muito bem o funcionamento desse aplicativo, mas é uma gratidão de estar aqui com vocês e foi muito bom o encontro de hoje, vou permanecer nos próximos. Que bom, que bom, Aline, né? Pode ligar sua câmera, se você vai puxando o mouse, você está no celular ou está no computador? Eu estou no celular ainda, porque como eu entrei hoje no aplicativo, não sabia como que funcionava, demorei até para conseguir entrar. Tá, aham, você é aluno do Helio, do Jim Kessam, ou? do Jim Kessam. Hã? Do Dai Hossam. Dai Hossam. Tá, tá. Mas, Jim Kessam, vou pedir para você passar para ela as dicas de como usar o Zoom, tá? Pode ser? Sim, claro. Ok? Tá? Jim Kessam é monge nosso também, e ele mora em Garibaldi e tem vários alunos aqui nas aulas também que estão com ele, tá? Então, 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 você aproveita, ah, sim, então, passa para nós o seu número de telefone, o seu WhatsApp, tá? Sim, daí eu passo em alguma página ou passo no grupo que eu estou participando do Dai Hossam. Deixa eu ver, você está no grupo Chantideva, não é? Isso. Isso, só que lá eu não recebo as mensagens, tá? Então, mande para o meu WhatsApp, eu vou assim que eu achar, onde que eu escrevo? O chat, chat, tá? Então, você mande para 9, 9, 6, 9, 7, 7, 4, 7, 6, 7, mande para o meu WhatsApp, tá bom? Ok, perfeito. Ok. E quem aqui... 9, isso. 9, 9, 6, 9, 7, 7, 7, 4, 7, 4, 7, 6, 7, Perfeito, gratidão, são seis. Tá bom, tá? Obrigada. Quem quiser entrar no no grupo, no meu grupo, né? Disso e Brasil, manda o seu número, eu coloco vocês. Tá bom? Perfeito. Muito obrigada, Sensei. Sim, sim. Seja muito bem-vinda, Aline. Gratidão. Um abraço. Isso. Yes. Ok? Outros partilhas, comentários? sim, Jim Kessam. A senhora estava falando sobre flexibilizar a mente, me lembrou uma coisa que a senhora me falou há muitos anos atrás, e eu comecei a fazer como prática, e depois falava para os alunos ou para os pacientes também, a senhora me dizia assim, no final do dia, pense em cinco coisas que foram boas. e parece ser um exercício tão simples, né? Mas a gente se pega numa situação muito complicada quando tenta achar alguma coisa. Então, eu acho que essa prática também é excelente para flexibilizar essa nossa observação, né? Sim, sim. Sim. Às vezes tem aquele dia que parece tão ruim, onde a sensação que a gente tem é que deu tudo errado, na verdade, não deu tudo errado. Afinal das contas, o sol nasceu. É quase garantido que eu tive comida. É quase garantido que eu tenho teto. E aí Obrigado.